Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Jéssica, hoje para falar aí sobre sílabas. Sílabas é o assunto de hoje, tá? Que tá dentro aí de fonética e fonologia. Beleza? Antes de iniciar essa explicação, vou pedir aqueles três favores, que o primeiro é deixar um like bem legal nesse vídeo, segundo, se inscreve no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e terceiro, ativa o sininho e fica por dentro de tudo que tá rolando por aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos entender aí, né, sobre as sílabas. Vamos ver o conceito. Uma sílaba corresponde a cada admissão de som que fazemos ao pronunciar uma palavra. Cada vogal, tá? Não semivogal, demarca uma sílaba. Então, para ter uma sílaba, obrigatoriamente tem que ter uma vogal, não uma semivogal, uma vogal, tá? Exemplos. Temos aqui, meu, temos uma sílaba, saber, blá 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 blá, tem duas sílabas, planeta, três sílabas, estudante, quatro sílabas, científico, cinco sílabas, insensivelmente, seis sílabas e assim vai, tá bom? E reparem que em todas elas tem uma vogal, beleza? Em todas elas vocês encontram uma vogal, tá? É importante lembrar disso. Sílaba tem que ter vogal, tá bom? E a classificação dessas sílabas? Vamos classificá-las quanto ao número de sílabas que elas têm, tá? Então, vamos separar a palavra e ver quantas sílabas ela tem e dar um nome específico. Ela pode ser classificada em monossílaba. Mono já quer dizer, né? Um. Então, temos aí apenas uma sílaba, que temos como exemplo, rei, pé, réu, sol, todas as palavrinhas que eu citei têm apenas uma sílaba. De sílaba, temos duas sílabas, que temos aí o exemplo de saber, buscar, fazer e mesa, tá? Trisílaba, temos três sílabas. Então, é planeta, conhecer, espantar, beleza? Polissílabas são quatro sílabas ou mais. Então, pegamos aí essas palavras, dividimos e ficou televisão, imaginação e investigadoria, ok? Reparem que todas têm quatro sílabas ou mais, ok? E a divisão silábica? Na divisão silábica, a gente faz aí pela silabação. O que é isso? É pronunciando as palavras por sílabas. Então, eu vou pegar a palavra casa e vou fazer o pronunciamento das sílabas. Então, ela vai casa, beleza? Eu pronunciando, fica casa. Na escrita, a gente faz a separação usando o hífen. Então, olha o exemplo aqui. Tesouro, dinheiro, conteúdo, admitir, beleza? Então, temos aí essas palavrinhas que estão separadas aí por hífen. E é preciso compreender quando alguns grupos consonantais e vocálicos se separam e quando ficam na mesma sílaba. Então, vamos ver aí no próximo slide. Olha aí. Não se separam. Essas serão as regras para as palavras que não vão se separar nas sílabas. Olha aí. Os ditongos e tritongos, eles não vão se separar. Eles vão permanecer na mesma sílaba. Olha o exemplo. Aumento, né? Ficamos aqui o ao, um ditongo. Pinheiro, que temos aqui também um ditongo. Não é isso? Temos também aqui água, outro ditongo, beleza? E os dígrafos? LH, CH, NH, o GU e o QU. Reparem que aqui eu botei o exemplo maravilha, que temos aqui o LH juntinho. Chuva, também juntinho. E carinho, juntinho também, tá? Reparem que aqui em Pinheiro ainda temos um dígrafo também, né, galera? Então, temos um dígrafo e um ditongo, tá bom? Temos aí que não se separam também os grupos consonantais. PS, MN, PN, GN, por aí vai. Então, na palavra psicólogo, o PS fica junto. Minésico, temos também o M e o N na mesma sílaba. Pneumático, temos o P e o N na mesma sílaba, tá bom? Os encontros consonantais puros. Tem vídeo falando sobre os encontros consonantais, tá? Quem não viu ainda, eu vou deixar linkado. Então, temos o BL, CL, PL, FL, BR, por aí vai. Olha aí, bloco, fica o BL na mesma sílaba. Claridade, CL na mesma sílaba. GL aí, também na mesma sílaba. PL, mesma sílaba. FL em Flamingo, a mesma sílaba. E BR do Brasil, na mesma sílaba. Tudo bem? Agora, vamos ver os que se separam. Agora, são os casos que separam. Não confundam, hein? Iatos. Os hiatos são separados. Exemplo, moeda. Mo, é, dá. Separa. Saída. Sa, i, dá. Separa. Saúde. Sa, u, dê. Também separa. Beleza? Os dígrafos, R, R, SS, SC, S, Cedilha, CX e XS, tá? Então, temos aí. Carro separa, pássaro separa, nascer também separa, exceção também separa. Fica uma em cada sílaba. Tudo bem? Os encontros consonantais também, disjuntos, são separados também na divisão sílábica. Então, advogado. Fica advogado. Afta. Afta. Alface. Alface. Força. Força. Fica cada uma em uma sílaba. Belezinha? E a partição das palavras em fim de linha. Também chamamos de translineação, tá? É quando nós estamos escrevendo uma frase, uma frase, né? Em uma linha. E uma palavrinha, ela não vai caber aqui no final daquela linha. Você tem que terminar de escrever ela na linha seguinte. Como que você faz isso? Você usa um ifenzinho, né? Para colocar o restante da palavra na outra linha. Só que você não pode colocar de qualquer maneira. Então, tem algumas regras que nós vamos ver aqui nessa explicação. Então, olha aí. A primeira são os de sílabos. Como ai, sai, ato, rua, ódio. Esses de sílabos não devem ser partidos. Para que uma letra não fique isolada no fim ou no início da linha, tá? Para não ficar assim, ó. Está no finalzinho da linha. Unha. Isso não pode acontecer. Beleza? Tem que escrever na mesma linha. Não pode separar. Na partição de palavras de mais de duas sílabas, não se isola a sílaba formada por uma vogal. Olha aqui. O exemplo. Agosto. Não podemos escrever assim, ó. Agosto. Restante na linha de baixo. Não. Lagoa. Então, se não dá a palavra a toda, você vai escrever o lá. E o goa você põe na linha de baixo. Nada de colocar lagoa, ficar um asinho aqui sozinho. Não pode, tá? Não pode. Idade é a mesma coisa. Beleza? E quando é feita a translineação de uma palavra que já apresenta hífen, como que eu faço isso, professora? Você vai escrever da seguinte maneira. Ou até mesmo um verbo pronominal, né? Que a gente faz a colocação pronominal. A gente duplica o hífen. Olha o exemplo aqui. Saca rolhas. Reparem que saca rolhas tem hífen. E aqui eu botei como que ficaria, né? Se você precisasse escrever ele numa linha e não coubesse tudo nela, tá? Dica saca, você repete o hífen na linha seguinte, tudo bem? Cana de açúcar, você repete, você bota o hífen aqui, né? Por que eu coloco o hífen? Para entender que tem continuação aquela palavra. E o açúcar, você coloca o hífen na frente porque ele faz parte da palavra de cima ainda, tudo bem? Bent V é a mesma coisa, tá? Então, não deu bem Bent V na linha de cima, desculpa. Você repete o hífen na linha de baixo, tudo bem? E a classificação da sílaba? Quanto à intensidade, as sílabas de uma palavra podem ser fortes ou fracas. Então, vamos ver aí. A sílaba tônica, né? É a sílaba que pronuncia com maior intensidade. Que é o exemplo aqui, ó. Que eu coloquei. C-A-FÉ. A palavra C-A-FÉ, nós temos como sílaba tônica a palavra FÉ. Não é isso? Eu tenho a seguinte questão. Para encontrar a sílaba tônica, eu chamo, como se eu estivesse chamando a pessoa. Então, C-A-FÉ. C-A-FÉ é a nossa sílaba tônica. M-U-L-HÉ. M-U-L-HÉ é a nossa sílaba tônica. Tá? O-L-HÉ. Aqui é a nossa sílaba tônica. E a sílaba átona? O que é a sílaba átona? É a sílaba pronunciada com menor intensidade. Então, se aqui é a que tem mais intensidade, o C-A é quem não tem tanta intensidade. Concordam? Então, é a nossa sílaba átona. Então, o C-A do café é a nossa sílaba átona e o M-U do mulher é a nossa sílaba átona. Tudo bem? E temos a subtônica. O que é isso, professora? É a sílaba de intensidade intermediária. Ela ocorre principalmente, não estou dizendo que é exclusivamente, ela é principalmente nas palavras derivadas correspondendo ali à tônica da palavra primitiva. Olha aqui. A palavra primitiva aqui que eu coloquei é B-B. B-B-B-B-B-B-B. Aqui é a nossa sílaba tônica. Na palavra derivada, que é bebezinho, nós temos aqui esse B-B como subtônica. Deixa eu botar aqui, deixa eu apagar. Vou colocar mais para cá. Temos como subtônica, não é isso? A palavra B e o Zinho, bebezinho. O Zinho é a nossa sílaba tônica. Tudo bem? Então, temos a subtônica e a tônica. A subtônica vem antes da tônica, beleza? E a classificação das palavras quanto ao acento tônico? De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras com mais de uma sílaba classificam-se em Oxítona, que é a última sílaba que é tônica. Então, temos aqui Maracuja. Capitu. Capitu é a última. Capitu! Então, Capitu é a nossa sílaba tônica. Ela é uma oxítona. Café! Café é oxítona. Por quê? A última sílaba tônica. Pelé é a nossa sílaba tônica. Pelé! É o leque, a nossa sílaba tônica. A última. Rapaz! Rapaz é a nossa. O pais é a nossa sílaba tônica. Tá? Então, todas elas são oxítonas porque a última sílaba é tônica. Na paroxítona, a penúltima sílaba aqui é a tônica. Então, reparem. Mesa! Mesa, nós temos aqui como a penúltima sílaba. Lápis! Lápis é... O lá é a nossa penúltima sílaba tônica. Montanha! Montanha! Temos aqui o tã, né? Ó, o tã é a nossa sílaba tônica. Tá? Imensidade! Imensidade! Então, temos aqui o da como sílaba tônica. Então, todas elas são paroxítonas porque a penúltima sílaba é tônica. Ok? E a proparoxítona, que é a antepenúltima. Se é a antepenúltima, olha aí. Árvore! Se eu gritar, se eu chamar árvore, a antepenúltima é tônica. Quilômetro! Quilômetro do Lô é a nossa sílaba tônica. México! México também é a nossa sílaba tônica. México não, desculpa. M-E, né? O M-E. Histórico! O Tó aqui, né? É a nossa sílaba tônica. Então, reparem que nesses exemplos que eu dei, todos eles são proparoxítonos porque a antepenúltima sílaba é tônica. Beleza? Chegamos ao fim da explicação. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um beijo, fiquem bem e até o próximo vídeo.